Bom, segunda parte do filminho, aqui é por onde os carros entram nessa rua Tá chegando aqui um Camaro muito lindo Tem mais um carro que anda ali, um Dodge Um Fibrolé, não sei o certo O sol tá no meu rosto Esse carro aqui também tava aqui o ano passado Aqui tá uma barulheira porque tem um parquinho de diversões bem ao lado Uma Kombi Os Volkswagen aqui são bem cotados O pessoal gosta bastante Tem um People Mover aqui perdido Pelo estado do carro, acho que ele já tá aí alguns bons dias, ficou aí meio sem querer Um carro interessante também, eu já vi alguns aqui nos Estados Unidos Mas é um Opel GT Com Mini Corvette Europeu, né? Vamos ver o que que é isso que tá passando aqui É um Flymon, aquele que eu não sabia que eu não conseguia encontrar o rosto Muito interessante Esse aqui é um Mercury Pugar Bacana, da segunda geração Aqui é um post que fala um pouquinho sobre ele Pugar GT E o Camaro morreu ali e não quer pegar Outra coisa interessante também que eu vi aqui Três Japas Três Japas Além daquele People Mover lá Tem esse Toyota Corona Tem mais um vermelho com o Toyota Corona lá na frente E mais um Datsun Também Um Hot muito bacana O Camaro, enfim, não pegar Que vexame Um Hot aqui interessante Aqui tem um que eu vou ter que fazer Opa, o pessoal vai empurrar o Camaro aqui Vamos lá Força aí pessoal Esse aqui ó Esse aqui é um Hot, um Custom Car muito, muito legal Lincoln Zephyr Tentei tirar foto dele de tudo que é jeito Mas ele tá numa posição ruim, preto na sombra, não sai Mas é o Custom mais bonito que eu vi aqui hoje Vamos dar uma olhadinha lá dentro O painel todo digital O detalhe ali da alavanca de câmbio Muito interessante A traseira comprida Vou apastar um pouquinho Ó, um carmanguia Mais Volkswagen, né Como eu disse, o pessoal gosta muito de Volkswagen aqui Ali em cima ó É uma pista de kart Com vários níveis Criançada se diverte O que que tá chegando aí? Nossa, esse eu não consigo identificar não É um Buick Muito lindo Não custa um caro ali Agora aqui a gente atravessa a rua E vai pra segunda parte Da exposição Um Jit Yol lindo aqui Muito bonito Enfim Esse aqui é um lugar muito gostoso pros entusiastas Vou parar aqui e volto quando eu atingir a ruinha ali Chegar na ruinha de novo Tchau